Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos Deixa eu tirar essa minha mochila no lado, né? Que eu tô na casa da minha mãe aqui em São Paulo Sejam todos bem-vindos demais ao nosso Evangelho de hoje E hoje a gente vai fazer um Evangelho sobre a porta estreita É um tema muito legal, fica aqui até o final Porque você vai gostar pra caramba É um dos temas mais importantes na realidade, né? E é o seguinte Tô com um cafezinho aqui porque tá frio pra caramba Hum... Eu quero que você escreva aí embaixo quantos graus você tá fazendo na tua região A cidade de onde você está, óbvio, pra gente saber Quantos graus você tá fazendo Meu, ontem eu passei pra Curitiba Tava menos 2 graus Eu vim pra São Paulo, né? Vender um carro Se você ainda não me acompanha, me acompanha lá no Instagram Essabag e Espiritismo Underline Raiz Que é o outro Instagram No TikTok, Espiritismo Underline Raiz No Facebook, Espiritismo Raiz A gente já tá com mais de 100 mil seguidores no Facebook também E... é isso aí Bom, galera É o seguinte É o seguinte Peguem os seus copos de água Nossa, eu sonhei que eu tava fazendo Evangelho no vídeo Que engraçado, né? Engraçado Mas, bom, pega o copo de água de vocês E se prepare pra evangelhar Se você não pegou o copo de água, dá a pausa e pega lá, tá bom? Então vamos lá fazer a prece Eu não vou ler o título, o texto hoje Porque, né? Eu gosto mais de falar sobre o tema Mas se você quiser ler, tá aqui embaixo o texto Você pode pausar o vídeo e ler embaixo, tá bom? Bom, agradecemos ao Mestre Jesus e a todos os bons espíritos Que vieram aqui conosco realizar esse estudo E pedimos para que o Senhor Jesus nos envie os seus emissários Na casa de cada um desses amigos que realizará o estudo conosco hoje Que assim seja Bom, a porta estreita, né? Por que que a porta estreita, ela é difícil de entrar? E o que ele fala no texto, né? Do evangelho e tudo mais É que tem uma porta larga, vamos dizer assim E a porta estreita Pra passar na porta estreita Você tem que emagrecer Brincadeira, né? Mas pra passar na porta estreita Você tem que deixar de lado Muitas coisas da vida material Por que? A porta estreita, ela é mais difícil de ser passada Você tem que fazer um esforço maior Entretanto, depois que você passa pela porta estreita Você consegue um resultado muito melhor na sua vida Entende? Então, é um resultado que vai justificar o esforço que você está fazendo E qual que é, vamos dizer assim, o esforço que você faz? A reforma íntima Quando você faz a reforma íntima E a gente vai falar também sobre ela hoje Você se livra das coisas materiais Que impedem com que você passe pela porta difícil Embora seja com certeza a escolha certa a ser feita Se a gente fizesse uma vida Tivesse uma vida sem pensar nos outros Só pensando em nós mesmos A pior das coisas vai ser a consequência que você vai ter Pós existência física E quando eu digo pensar nos outros A gente tem que sempre lembrar Não estou dizendo ser trouxa Não estou dizendo fazer as coisas para os outros Que não fazem a parte deles Não, eu estou dizendo ser justo com todo mundo E trabalhar para a melhoria da humanidade Não jogando lixo no chão Não deixando ninguém com raiva Não provocando, não utilizando a maldade Entendeu? Pensando de uma forma geral Mas vamos falar sobre a reforma íntima Que é o principal artifício maravilhoso Para que a gente passe pela porta estreita Que é a porta do... A escolha certa que a gente deve fazer Então se você ainda não fez essa escolha De passar pela porta estreita De fazer a curva Lembra que eu falo sempre de fazer a curva? Que é o que? Você está vindo em uma direção E quando você conhece o espiritismo Ele começa a mudar a sua vida Você faz a curva Ou seja, você estava indo aqui E nessa sua direção Às vezes você Cometia esse erro Essa falha Às vezes você fala Ah, mas eu não tinha tanto problema Mas eu fazia isso Eu faço aquilo Eu tenho vício naquilo Ou eu sou um cara Que se descontrola Ou então trai esposas Essas coisas Isso daí É o suficiente Para você se ferrar A verdade é essa Então assim Não precisa ser dez coisas Você não precisa fazer cinco coisas Três coisas ruins Uma coisa ruim não é o suficiente E para você também Seguir o caminho errado E ter a volta de você Maus espíritos Que infelizmente É uma coisa que acontece E é muito comum Se a gente olhar Para o planeta Terra De forma geral Você vai ver que a maioria dos humanos Está super mal acompanhado Mais ou menos 80% Pelo que os espíritos me falam E 20% Está bem acompanhado espiritualmente Então você quer ser Qual desses daí Na realidade É muito melhor A gente ser os que estão Sendo bem acompanhados E aí tem uma questão Que a gente Lembra aqui Nos livros por exemplo De André Luiz Quando ele está chegando Na Terra Tem um livro lá Que ele está chegando Na Terra Com os outros espíritos E aí de repente Ele fala assim Nossa Mas por que Essa onda escura De onde está vindo Essa mancha escura Tem uma mancha escura Embora da Terra Aí o espírito Fala para ele assim O gestor dele lá É por causa Dos pensamentos ruins As pessoas Os pensamentos dos humanos Acaba gerando Essa onda Má de energia Então vamos refletir Sobre isso Sabendo disso tudo Vamos começar A gerar Nossa onda boa Então Tomando meu cafezinho Vocês podem fazer Evangelho com cafezinho Não é para você Fazer um café E falar Quando acabar o evangelho Eu vou tomar café Não Porque a água É a água Não tem nada a ver Com isso Quando acabar o evangelho Você toma a água fluidificada Porque ela é realmente Alterada internamente Na vibração dos seus átomos Os espíritos fazem alterações Não é na molécula Porque se você vai pegar a água É a H2O que tem ali Mas os átomos A vibração deles Está alterada É uma longa história Mas vamos lá Então Qual que é a base Da reforma íntima Você pegar Eu divido em dois pontos Primeiro ponto é Você se diverte De todos os vícios Então Cigarro Corta Ah mas quem fuma Vai para o umbral Os casos que eu vi sim Eu acho também Meio forte sim Mas não sei Eu faço as regras Os casos que eu vi As pessoas vão Sem umbral Então é melhor parar de fumar Maconha Bebida Narguilha Não vamos colocar o narguilha Porque narguilha Não é tão ruim Como maconha e bebida A pessoa fuma Narguilha Uma vez por semana Beleza Isso não é um vício E também assim A gente também tem que fazer coisas Que não sejam tão ruins Para a gente se divertir A pessoa bebe esporadicamente Beleza A pessoa toma lá Uma Uma taça de vinho Vai estourando Até duas taças de vinho Uma cerveja Até duas Duas cervejas Um whisky É melhor não tomar Mas se eu falo para as pessoas Não tome Igual eu falava Sempre falava isso Nos meus vídeos iniciais A pessoa sempre falava assim Bom O Eduardo fala para eu não tomar Então se eu for tomar Eu vou chutar um pau Já que eu estou errado mesmo Então não pense assim Tá Regule-se Se controle E se for beber Beba O quanto menos Agora Bebe todos os dias Fica loucão toda hora Isso é vício Isso vai realmente levar para o buraco Porque Todos esses vícios Eles fazem com que você Entre em uma frequência ruim E automaticamente Você vai atrair o obsessor Só perto de você Então beleza Você vai hoje No bar O bar é um lugar horrível Sempre tem um obsessor no bar Se for para você escolher Para você encontrar Levar a sua namorada Bater um papo Prefira tomar um vinho Ou tomar cerveja Na tua casa No bar Porque o bar é zoado demais A energia é péssima O cara vai no bar E enche a cara No dia seguinte O cara vai no centro espírita Depois ele toma paz Faz evangelho O que adianta? Não adianta Porque ele vai melhorar Um pouco a vibração dele Sim Mas as conexões Que foram feitas Num dia anterior Vão ficar por um certo período Na vibração dele Por mais que os obsessores Sejam levados Entendeu? Né? Então assim A maconha é a mesma coisa A maconha tem um agravante ainda De ser De estar ligado Com o sangue Das pessoas que morreram Nesses períodos Porque a maconha Normalmente é vendida Para o traficante Se o cara planta A maconha dele Para mim é tão ruim Como a bebida Uma coisa que Não faz tanta diferença Né? Ainda a bebida Tem um agravante Que causa acidentes Quando o cara bebe E sai dirigindo Mas o problema É quando o cara vai E compra a maconha Do traficante Aí é muito pior Porque ela vem com o sangue Dos inocentes Inocentes A gente sabe Como diz inocente Mas vem sim Não tem jeito Ela fica de bandido Né? A maconha para chegar Na mão da pessoa Ela passou por vários processos Ela já foi plantada De uma forma ilegal Ela já veio De uma forma complicada Passou por fronteiras Policiais corruptos Morte de policiais honestos Entre outras coisas Então Não pensa Não dá para romantizar Esse tipo de coisa Pessoas que compram Drogas de traficantes Estão alimentando O tráfico de drogas E acabou Né? Então isso daí Tem um teor péssimo Uma energia Extremamente negativa Bem pior Do que aquele cara Que planta maconha Para ele fumar Né? Então as outras drogas A gente não sai nem falar Então se você pega Todas essas questões aqui Esses vícios Aí tem ainda Alguns vícios Agravantes Vício em sexo Tem gente por exemplo Que gosta de ir Em casas de sexo Não sei o que Péssimo Péssimo Vício em masturbação Péssimo também Né? A masturbação também É algo que é ruim Que não deve ser feito Porque realmente Pode nos conectar A pessoa Aí Obsessores Jogos Tem gente que investe em jogos Isso também é ruim Ah mas a comida Sim Se o cara é um desesperado Por comida Não se controla Também vai atrair obsessores Não vão ser Do nível desses Obsessores Que eu falei antes Mas serão obsessores ruins Isso tudo que eu estou falando Para vocês Não é a minha opinião Tem gente que acha Que é a minha opinião Isso não é a minha opinião Isso está baseado Nos livros que você vai ler Do Chico Xavier E também Nas experiências Que eu tive Vendo as situações E atendendo os obsessores E tal E eu converso muito Conversava Agora não tem mais Mais muito o que falar Então mas antes No começo Eu conversava muito Eu perguntava pros obsessores Como é que funcionava Perguntava pros espíritos E tudo mais Então assim Isso é baseado realmente Nas situações do dia a dia E nos livros de Allan Kardec Você não vai pegar Nenhum livro De Allan Kardec De Chico Xavier E vai falar Eduardo Você falou isso Mas aqui nesse livro Tá aqui Não Porque tudo que eu falo Tá baseado nesses livros Tá bom Então é o seguinte Você tem essas questões Que realmente Atraem os obsessores Esse é um ponto Se você faz essas coisas Não tem como você ser feliz Ficar em boa vibração O tempo inteiro E muito menos Entrar na porta estreita E aí tem o outro ponto Da direita Que é Mentira Mentira sim né A gente sabe que tem mentiras Que você não Não tem jeito Você vai na casa Uma pessoa A pessoa te dá um bolo Se o bolo não tá bom A pessoa não vai falar assim Ah você gostou O que você fala Não achar porcaria Meu que porcaria de bolo Que você me deu Nem devia estar aceitado Não vai falar isso Óbvio que não Tem mentiras que a gente fala Que não são mentiras ruins Que não devem ser ditas Inclusive tem uma frase De Chico Xavier Que fala que é melhor A mentira que consola Do que a verdade que fere É desse tipo de situação Que ele tá dizendo Então a gente tem que saber Também usar O bom senso né E Também tem a questão Enganar os outros Prejudicar O próximo Tem pessoas egoístas demais A pessoa que joga lixo na rua Por exemplo É uma egoísta Só pensa nela Então é um absurdo Um negócio desse Tem pessoas que Que não se preocupam em nada Por exemplo Outro dia eu tava lá no mercado A mulher viu Um macarrão Queria saber Se era bom Abrir o macarrão Comeu Gostou Pegou outra Embalagem E foi embora Eu falei pra ela Que era um absurdo Que ela tava Ela ficou morrendo de vergonha Na verdade eu cheguei E falei Quem foi o porco Que fez isso Eu já tinha visto que era ela E aí ela ficou morrendo de vergonha E foi embora Então olha o tipo de pessoa Ela não pensa nas consequências Pro dono do mercado Não importa se o cara é rico O que isso tem a ver Não é Pro fabricante Que fica com prejuízo Entendeu Tem gente por exemplo Que age de forma Que acaba atrapalhando A vida dos outros E a gente não pode agir desse jeito Por exemplo Vocês sabem que tem uma lei Que fala que se você Comprar uma coisa pra internet Você tem até 30 dias Pra devolver ela Se você não gostar E tudo Porque você compra pra internet Então tem gente Que eu tenho várias lojas Eletrônicas e tudo É De comércio eletrônico Isso acontece muito pouco Mas tem gente que é maldosa Tem gente que compra uma câmera Pra usar em duas Três festas E depois devolve Você acha que isso tá certo? Devolve Entrega Que se dane o fabricante Que se dane o lojista Sai um prejuízo Né? Essas são ações Que assim Uma coisa é O cara comprou Não se adaptou Aquilo por algum motivo Isso pode acontecer Você compra Porque você acha Que aquela câmera Vai te ajudar pra isso Você vê que não deu Você vai lá Deixa do melhor jeito possível Tudo novo E devolve Isso é uma coisa Agora tem gente Que usa pra maldade Nos Estados Unidos Então O prazo ainda é maior Lá nos Estados Unidos Eles nem conferem Pra entregar Eles nem olham Se o produto tá bom ou não Então tem gente que faz o que? Compra colchão Por exemplo Pra receber uma família Compra dois, três colchões Passa Vinte dias Ele vai lá e devolve O colchão na loja Entendeu? Isso é muito errado Né? Isso é maldade Eu tô dando esses exemplos Que parecem coisas Que não são importantes Mas são sim Você fala Ah, mas que besteira Mas não é besteira Quando você faz isso Você tá utilizando o egoísmo E a maldade Com as pessoas E não é o certo Entendeu? Então é muito mais importante A intenção Ah, mas isso tá dentro da lei Não importa o que tá dentro da lei A gente sabe que a lei é muito falha A lei é justa Nem um pouco Quantas injustiças a gente não vê por aí Agora os caras aprovaram um fundo De quatro bilhões de reais Pra político safado Usar nas eleições Enquanto tá cheio de gente Sem saneamento básico Sem educação decente Às vezes sem acesso a água no Brasil E ainda tem o que eu saiba Então assim Não tem o que falar Filha dos hospitais Então a lei não é justa Esqueçam nisso A lei É claro que a gente não deve sair por aí Descumprindo as leis Mas a gente tem que usar O nosso bom senso A nossa moralidade Pra guiar as nossas ações É muito importante A gente ter isso em vista A lei não é justa Você já viu o rico Fica preso Só se o cara tem muito azar Se o cara tem um bom advogado O cara não fica preso De jeito nenhum Ele mata um cara Fica um dia desaparecido Vai lá e responde em liberdade Não importa a condição Até não seria esse rico Na verdade pra isso Então a lei é muito errada As regras que foram criadas Pros humanos Estão muito longe De serem regras justas Então a gente tem que basear As nossas ações E intenções Na nossa moralidade E no bom senso Então aí a gente pega Também as outras questões Aquele autocontrole Que a gente tem que desenvolver Não ser uma pessoa raivosa Eu era um cara muito nervoso Eu era um cara totalmente Assim Com pavio curto Hoje eu aprendi muito Com o espiritismo Mudei muito Mudei muito E percebo assim Que Me fez muito bem Isso Minha vida hoje em dia É de outro nível de qualidade Por conta disso Mesmo a própria tristeza O pessimismo Não tem aquelas pessoas Que reclamam de tudo Não tem Quem você não conhece Quantas pessoas não conhecem Que reclamam de tudo Isso não é bom Muitos de vocês Eu sei que são assim Por quê? Não que eu estou querendo julgar as pessoas Mas é porque isso não parece ser tão ruim Entende? Então Se a pessoa não para e analisa Ela nem parece estar fazendo tão mal Mas ela está fazendo mal E principalmente para ela E quando falar mal dos outros Está cheio de gente que fala mal dos outros Com a intenção apenas de espalhar o mal Entendeu? Quando você chega em alguém E você fala Cara, isso está fazendo errado Por quê? Por causa disso e disso E disso e disso Isso não é o certo Não sei o quê Qual que é a sua intenção? É mostrar para ele Que está errado E que ele pode melhorar Isso é muito certo Isso não é julgar Quando você chega e pontua Como agora, por exemplo Eu tirei um print Que eu falei no iFood Falei para a doceria que eu comprei Falei assim Cara, o doce de vocês É o melhor doce da cidade Só que é para o pé Indica essas fotos Vocês colocam Qualquer boteco Tem foto melhor que a de vocês Eu falo isso com a intenção do quê? De eles perceberem isso E melhorarem Para que eles possam realmente Ter um resultado melhor Da loja deles Porque realmente Está muito feio Não falei com isso Com a intenção de humilhá-los Nem de falar para eles Que eles não sabem fazer as coisas Sim, com a intenção de melhoria Então eu acho que isso é importante A gente ter essa concepção Que a gente tem que buscar Melhorar a vida das pessoas Tem muitas pessoas também Que por exemplo Pô, está vendo que a pessoa Está tomando uma atitude errada Está vendo, por exemplo Que Joãozinho Volta sempre com a Mariazinha Que maltrata ela Maltrata ele Que pisa nele Que engana ele Em vez de ela chegar lá E falar assim Joãozinho Está errado, cara Você não está vendo O que essa Mariazinha te faz mal? Vai, não Não vou me meter Não vou me meter Claro que tem casos Que são ruins Mas o que eu estou querendo dizer é assim A gente tem que Chegar para as pessoas E mostrar para elas Que elas estão erradas Quando a gente considera Que aquilo está errado Dar a nossa opinião Fala assim Joãozinho Você não tem que beber, cara Está vendo demais Isso te faz mal Nós temos que tentar Viver Melhorando a vida das pessoas É isso que o espírita Tem que fazer O espírita tem que ser A ferramenta do bem Porque afinal de contas Basicamente Nós temos o bem e o mal Se você não é a ferramenta do bem Você é a ferramenta do mal Alan Careca fala Que para fazer mal Basta não fazer o bem Então a gente tem que ter isso em vista também A gente tem que traçar O nosso propósito Sempre para melhorar O planeta Se você vai na praia E não joga lixo Às vezes isso não é o suficiente Pega um lixo Você vai Não precisa ficar pegando um monte de lixo Eu faço sempre Eu pego duas coisinhas Pego um negocinho aqui Um negocinho aqui Beleza Fiz a minha parte Não joguei lixo Peguei o lixo que algum animal jogou Que algum porco jogou Porque tem gente que não tem educação nenhuma Então a gente tem que refletir Sobre todas essas questões E tentar realmente Nos direcionar para o bem E ser uma ferramenta Dos espíritos superiores Que trabalham em nome de Jesus E a verdade é essa Então basicamente é isso Se a gente quer realmente Entrar na porta estreita Nós temos que mudar Os nossos hábitos Fazer essa autoavaliação E eu vou falar para vocês agora Fazendo o seguinte Quando a gente terminar aqui Não vou terminar o evangelho aqui Agradecemos a todos os espíritos A todos que acompanharam A todos que acompanharam Ao nosso mestre Jesus Por oportunidade Só porque eu estou super atrasado São oito horas Eu preciso subir isso daqui Eu estou aqui fazendo evangelho E outra coisa é Terminando esse vídeo Escreve lá Eduardo Sabag Reforma íntima E assiste o vídeo Da reforma íntima Vocês sempre podem escrever Espiritismo em um tema Espiritismo Reforma íntima Espiritismo Expiação Não, perdão Espiritismo raiz Espiritismo raiz Reforma íntima Espiritismo raiz Expiação Espiritismo raiz Sempre vão escrevendo isso Que vocês vão encontrar os vídeos Ou o Eduardo Sabag também Muito obrigado galera Valeu E até a próxima